Desfalcado de cinco titulares, o Vasco entrou em campo para enfrentar uma dureira com dois grandes motivos para conseguir a vitória. Seguir em primeiro lugar no campeonato e homenagear um ídolo que chega a uma marca histórica. Tomara que seja uma boa vitória, para ser lá, esses 500 jogos vai ser muito importante também. Esperamos de poder chegar a uma vitória que é muito importante para a nossa equipe. É claro que seria um prêmio também para o Carlos Germano, que é um goleiro que está fazendo aí 500 partidos, completando 500 partidos pelo Vasco. É uma bela marca. O capitão prometeu em nome do grupo, mas o time não correspondeu no primeiro tempo. O jogo foi sonolento, com poucas chances de gol. O Vasco errava muitos passos e os atacantes insistiam em cavar pênaltis. A pontaria não era o forte do ataque do Madureira e Carlos Germano correu poucos riscos de ter a peça estragada por um gol adversário. No fim do primeiro tempo, Zezinho entrou no lugar de Donizete, que saiu machucado, mas o placar ficou no 0 a 0. No segundo tempo, o Vasco partiu para o ataque, mas o gol não saía. Antônio Lopes arriscou e botou mais dois atacantes em campo. Guilherme e pouco depois, Luiz Cláudio. O treinador acertou em cheio. Aos 26 minutos depois de um cruzamento de Alex Oliveira, Luiz Cláudio finalmente tirou o Vasco do sufoco. Seis minutos depois, nova jogada de Alex Oliveira, que sofreu falta. Zé Maria cobrou e acertou o ângulo de Robson. Um golaço que teve dedicatória e tudo. Na festa dos 500 jogos, o goleiro Carlos Germano recebeu o presente prometido pelos companheiros. A vitória que mantém o Vasco na liderança do campeonato estadual. Estava esperando uma boa vitória. O Vasco continua na liderança, é o mais importante para mim. E 500 jogos, daí a cada jogo é uma história diferente, a cada jogo é uma emoção diferente pelo Vasco. Como cantaram os vascaínos, completar 500 jogos não é mole não. O Vasco é um homem, 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 um Obrigado.